O E-Football 2024 foi lançado no dia 7 de setembro e muita gente aí tem dúvidas sobre o jogo, principalmente a galera que voltou a jogar depois de muito tempo, né? Ou a galera aí que sequer tinha dado uma chance ao jogo, agora com essa nova gameplay ficou bem empolgada e voltou a jogar o E-Football 2024. E com isso surgem muitas dúvidas, né? Como é que funciona o jogo? Como é que faz pra contratar jogador? Como é que funcionam os técnicos? Enfim. Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer a maioria das dúvidas de vocês, aí fazer um guia básico sobre o E-Football 2024, como é que ele funciona. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser da hora, beleza? Vamos lá. Só uma coisinha, galera, antes de ir pro conteúdo do vídeo, esse vídeo ficou extremamente longo, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi esse vídeo em capítulos no YouTube, onde você consegue ver na descrição do vídeo ou no comentário fixado, cada minuto do vídeo, o que que tá falando, tá? Então, ah, eu quero saber de determinado assunto. Vai lá e vê se o assunto que eu tô abordando tá em algum desses capítulos, você pode pular direto pra esse tema. Outra coisa, como esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, eu vou pedir, por favor, pra vocês, galera, deixe o like no vídeo, tá bom? O like ajuda demais no engajamento do canal, pro YouTube recomendar os vídeos pra novas pessoas. Então, se você puder deixar aquele like maroto, vai me ajudar demais, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se estiver chegando agora, e me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, galera. Essas redes sociais aqui embaixo, me sigam que eu também interajo bastante com vocês por lá, demorou? Primeira coisa pra quem tá chegando agora no eFootball, precisa entender, é que o jogo tem dois modos de jogo principal, tá? O primeiro modo de jogo é o modo autêntico, que são com times reais, tá? Times normais aí, sem times evoluídos, times montados, enfim. E esse modo, basicamente, tem três abas. A aba eventos, que nem sempre está disponível, no caso agora, por exemplo, não está disponível. Periodicamente, a Konami solta alguns eventos online e offline pra jogar com times normais, beleza? Partida com amigo, que é o lobby de amistosos, onde você consegue convidar um amigo online pra jogar contra você, tá? E a partida de teste, que é onde você pode jogar offline aí, na sua casa, contra um amigo com dois controles, enfim. Ou sozinho, contra a CPU, beleza? Usando times normais, só que não são todos os times que estão disponíveis aqui, são só alguns times, tá? Só times licenciados, e nem todos os times licenciados estão disponíveis aqui, ó. Por exemplo, na liga inglesa, apenas Manchester United e Arsenal. Na liga francesa, apenas o Monaco. E assim por diante. Então, as ligas, a maioria das ligas não está completa aqui pra escolher pra jogar offline, ok? O segundo modo de jogo, e o modo de jogo mais importante do jogo, o modo de jogo principal do jogo, é o modo Dream Team, tá? Pra quem está chegando agora no eFootball, o modo Dream Team equivale ao antigo MyClub, ou pra quem está vindo do FIFA, equivale ao Ultimate Team, obviamente com menos recursos, tá? No modo Dream Team, nós temos aqui quatro abas. A aba partida, plano de jogo, meu time e contrato, e eu vou destrinchar cada uma dessas abas pra vocês entenderem, tá? Na aba partida, você consegue aqui jogar os eventos, tá? Esses eventos podem ser tanto contra a inteligência artificial, ou seja, contra a máquina, quanto contra outros usuários, tá bom? E cada um desses eventos tem condições específicas de participação, e nesses eventos você também ganha premiações específicas em cada um deles, tá bom? Depois eu vou voltar pra essa aba pra mostrar pra vocês as premiações que vocês podem ganhar em cada um desses eventos, e como é importante quem está começando agora jogar o jogo, quem não tem um elenco montado, quem não tem um time montado ainda, é importantíssimo você jogar esses eventos pra você montar o seu time, perfeito? Segunda aba que tem aqui é a League Football, que nada mais é que as divisões, tá? As divisões. Como é que ocorre? Você começa na décima divisão, tá? Eu tô jogando com uma conta virgem aqui, uma conta que eu nunca joguei, tá? Você começa na décima divisão e você tem que tentar subir até a primeira divisão. Cada divisão que você sobe, você ganha premiações diferentes e vai aumentando a premiação até a primeira, tá bom? Lembrando que a cada divisão, o nível de exigência pra você subir de uma divisão pra outra sobe, tá? A cada divisão você tem 10 partidas pra fazer, por exemplo, pra subir da décima divisão para a nona, você precisa apenas fazer 3 pontos, tá? Daí pra subir da nona pra oitava são mais pontos. Eu sei que pra subir da segunda pra primeira você tem que fazer 22 pontos em 10 partidas, então cada vez vai ficando mais difícil você subir de divisão também, e você vai ganhando premiações a cada vez que você sobe de divisões, perfeito? Terceira aba aqui, partida com um amigo, que nada mais é que um lobby de amistosos online, onde você consegue convidar um amigo pra jogar contra você online. E a partida rápida online, que é uma partida que você só joga por jogar, você coloca lá pra procurar um adversário, você vai achar um adversário, você vai jogar contra ele, você não vai ganhar premiação nenhuma, não vai contar em ranking, não vai contar nada, tá bom? Então esses são os 3 modos na aba partida do Dream Team, tá? A segunda aba aqui é o plano de jogo, onde você consegue gerenciar o seu time, onde você consegue montar o seu time aqui, definir a tática que você vai jogar, a estratégia, qual é o técnico que você vai usar, enfim, aqui você também consegue alterar o seu time base, por exemplo, eu tô usando o Barcelona aqui como meu time base, mas eu posso alterar. Posso colocar aqui qualquer outro time aqui, ó. Inclusive essa aba mudou de lugar, né? Essa aba antes era no menu extras, e agora é aqui no plano de jogo, que você consegue alterar a sua equipe básica, também. Você consegue olhar as estatísticas dos jogadores, né? Você consegue ver aqui as notas deles, vocês conseguem ver aqui qual que é a estatística dele dentro do jogo, quantos gols fez, quantas partidas jogou, quantas assistências, enfim. Tudo isso você consegue ver aqui dentro da aba do seu time, do plano de jogo, perfeito? Aqui no meu time, você consegue aqui gerenciar os seus jogadores, né? Os jogadores, todos os jogadores do seu time que você tem contratado, você consegue gerenciar os seus técnicos, tá? E você consegue gerenciar os seus uniformes, tá bom? É uma aba que vocês vão acessar pouco no jogo, tá? Até porque a maioria das funcionalidades aqui da aba jogadores foi para o plano de jogo, então agora não faz muito mais sentido você ficar usando essa aba meu time. E a aba contratos é onde você consegue contratar os seus jogadores, tá bom? Tem vários tipos de contratação de jogadores, tá? E também técnicos, então aqui você pode contratar seu técnico, você pode contratar um jogador normal, que são jogadores básicos, sem atributos aumentados, você consegue contratar jogadores por bilhetes que você ganha em eventos, já vou falar as formas de contratar jogadores, tá? Você consegue contratar por pacotes, quando tem pacotes disponíveis, hoje no momento não tem nenhum pacote de jogador disponível aqui por essa aba, e jogadores especiais, onde vão ter vários tipos de jogadores especiais para vocês contratarem, eu já vou entrar nessa parte também, perfeito? E por último, aqui além dessas abas, você também tem a aba missões aqui em cima, tá? Onde você vai cumprindo objetivos e ganhando prêmios, conforme você vai concluindo esses objetivos. Tem a aba lojas, onde você consegue comprar moedas e futebol, e comprar jogadores, itens e uniformes, usando eFootballPoints. E a aba extras, onde você tem aqui tutoriais de ajuda, suporte, você consegue mudar as configurações de jogo, como configurações de controle, configurações de áudio, né? Você tem as informações de usuário, e você também consegue acessar a aba treino, onde você consegue fazer treinos livres, treinos de falta, escanteio e pênalti, perfeito? Além de tudo isso, se você apertar o botão Options, ou o botão Start, dependendo da plataforma que você tá jogando, você consegue acessar a sua caixa de entrada, onde você consegue ler as notícias sobre o jogo, né? Os comunicados da Konami sobre o jogo. E também você consegue acessar a sua caixa de entrada para resgatar premiações, tá bom? Então pode ver, comecei hoje no jogo, e eu já tenho várias premiações aqui para resgatar, beleza? E também do lado direito aqui da caixa de entrada, você consegue ver o seu saldo, por exemplo. No momento, nessa conta Virgem, eu só tenho 10 mil GPs. Abaixo dos GPs aqui são as moedas douradas, que são as moedas eFootball. Abaixo das moedas douradas são as moedas rosas, que são os pontos eFootball. E essas moedinhas com estrela e numeração são os contratos selecionados. Eu vou explicar o que é cada um desses para vocês, beleza? Vamos lá, galera. Quais são os tipos de jogadores do eFootball que você pode contratar, tá bom? Então primeiro aqui são os jogadores normais. Jogadores normais são jogadores que você vai poder adquirir usando o GP, beleza? Como é que você adquire o GP? Você adquire o GP fazendo o login todo dia, você vai ganhar o GP todo dia, ou quase todo dia. Cumprindo os objetivos dentro do jogo, as missões. Jogando os eventos, ganha muito o GP jogando evento. E subindo de divisão na liga eFootball, tá? Quanto mais cada divisão que você vai subindo, você vai ganhando prêmios em GP, ou prêmios de treinamento, né? Ou pontos eFootball, tá bom? Então são essas as formas de você adquirir GP dentro do jogo, tá bom? Os GPs são gratuitos, você não precisa pagar para obtê-los. Então todos os jogadores que estão nessa lista aqui, tá? Eu estou com o filtro ativado aqui, você consegue ativar um filtro para você procurar jogadores. Aqui, por exemplo, está filtrado centroavante e artilheiro. Vamos supor que eu quero um meia atacante... Um meia atacante com habilidade de estilo de jogo armador criativo. Aí eu só filtro aqui e vai aparecer os centroavantes que são armadores criativos. Uma dica para você que está começando agora e não tem muito GP ainda. Quando você for comprar jogador aqui, não compre os mais caros, tá bom? Não compre os mais caros. É preferível você comprar aqui o... Sei lá, o... Um... O NKUNKU aqui da vida e gastar 110 mil GPs do que pagar 450 mil GPs no De Bruyne. Porque daí seu GP vai acabar muito rápido e você ainda não tem um time grande. Você não tem um elenco com muitas opções. Então é melhor você otimizar o seu GP gastando em jogadores que custam mais baratos e que vão te atender, tá bom? Então ao invés de eu comprar aqui um... Um Mbappé por 450 mil GPs, eu vou procurar um centroavante mais barato. Eu vou procurar um centroavante mais barato para eu poder comprar mais jogadores com GP que eu tenho disponível. Tá bom? Então essa é a primeira dica que eu passo para vocês aí que vão contratar jogadores por GP. Gerencie os seus GPs de modo que você não gaste todo o seu GP em um jogador só. Não adianta nada você ter um Mbappé no ataque e ter um monte de jogador eu virar o 50 na sua zaga. Você vai tomar goleada todo o jogo. Beleza? Então jogadores por GP é assim que contrata, tá bom? Bilhetes de jogador normal, galera. Os bilhetes de jogador normal... Por exemplo, eu tenho um bilhete de 5 estrelas que eu ganhei no login. No meu primeiro login, tá? Esses bilhetes de jogadores, a forma que você adquire ele é fazendo o login no início do jogo, tá? Quando você está começando, você ganha alguns bilhetes, tá? Cumprindo objetivos também de início, tá? Alguns objetivos de início também dão bilhetes de jogadores. E fazendo algumas campanhas, alguns eventos. Alguns eventos também dão bilhetes de jogadores, tá? Alguns eventos específicos, tá bom? Esse é um item mais restrito, tá? E o jogador que vai vir aqui é aleatório, não sou eu que escolho. Então, por exemplo, eu tenho um bilhete de atacante 5 estrelas garantido. Eu vou abrir aqui e vou ver qual jogador vai vir, tá? Ele é... Não é... Diferente da contratação por GP... Diferente da contratação por GP, não é um jogador que você escolhe. É um jogador que vai vir aleatório. Então aqui, vai vir um jogador da Liga Inglesa. Um jogador de 5 estrelas. É o Diaby. Então, com o bilhete que eu ganhei, eu tirei o Diaby, tá bom? Então, é um jogador aleatório, não é um jogador que eu escolhi, tá bom? Então, pra contratar por bilhete, você tem que ter esses bilhetes disponíveis. Você tem que ter ganhado esses bilhetes em alguma campanha, né? De... Ou de login. Ou fazendo as missões, os objetivos. Ou até mesmo jogando eventos que dão esses contratos aí de bilhetes, tá bom? Bom, a aba pacotes, vocês podem ver que hoje não tem nenhum pacote disponível pra compra, tá? Então, não dá pra comprar esses pacotes. O que que são os pacotes? Geralmente, vem jogador... Você compra um pacote e vem vários jogadores nesse pacote. Então, um pacote de 11 jogadores, você já sabe quais jogadores vão vir, tá? Não é na sorte, tá bom? Já são jogadores pré-selecionados, né? Então, por exemplo, na época da Copa do Mundo, tinha o pacote do Brasil, da Argentina e da França. E de outras seleções também. E você podia comprar esses pacotes, custava, se eu não me engano, 2 mil. 3 mil moedas, algo do tipo, tá? E... E aí você ganhava esses jogadores, tá bom? Só que hoje não tem esses pacotes. O que temos hoje é um pacote do Lionel Messi que você tem que comprar na loja, tá? Com dinheiro real, tá? Então, na PSN ou na loja da Xbox, na loja da Steam. Enfim, como é que você faz pra comprar esse pacote e o que que vem nesse pacote? Deixa eu abrir aqui a PSN. Vem aqui e digita o... O eFootball. Digita o eFootball. Vem aqui no eFootball 2024. Vem aqui em Exibir o produto. Aí vai ter aqui, ó. O eFootball 2024 gratuito. E a versão do Lionel Messi que tá custando 31 dólares, tá? É porque tá custando 31 dólares? Porque tá na minha versão da Nova Zelândia. No Brasil, pra quem tá na PSN do Brasil, tá? É 104 reais que tá custando esse pacote, ok? Ah, beleza. E o que que vem nesse pacote? Versão do Lionel Messi vem o seguinte, galera. Você compra essa versão por 104 reais. Você vai ganhar o Lionel Messi, versão 2022 da Argentina. Esse Lionel Messi, ele chega até 103 de overall, tá? Vai vir mais 10 jogadores com 5 estrelas, tá? 10 jogadores, 5 estrelas, tá? Bons jogadores pra você começar o seu time. Bons jogadores pra você começar o seu eFootball, tá? E mais 11 programas de treino de 4 mil, tá bom? Depois eu vou explicar pra você pra que servem esses programas de treino, tá? Mas, além disso, também vem 300 moedas eFootball pra você usar dentro do jogo, perfeito? Então, 104 reais. Vem o Messi, mais 10 jogadores, mais 11 programas de treinamento de 4 mil e mais 300 moedas eFootball, perfeito? E aqui nessa aba de jogadores especiais, onde a maioria dos players contrata a maioria dos jogadores, tá bom? Vamos começar aqui. Olha o tanto de empresário disponível pra ser contratado, tá bom? Vamos começar aqui pelo contrato selecionado. Tá vendo essas três últimas caixas aqui? Elas são por contrato selecionado, tá? Nós temos contratos selecionados de 5, 4, 3 e 2 estrelas, tá bom? Os melhores jogadores, obviamente, são os por contrato selecionado de 5 estrelas. Como é que você consegue contrato selecionado? Cumprindo objetivos de passe de partida, tá? Que eu já vou explicar pra vocês o que é o passe de partida. E em alguma campanha eventual que tenha dentro do jogo que esteja dando contrato selecionado. São as únicas formas de conseguir, tá bom? São gratuitos e não podem ser adquiridos com dinheiro, tá bom? Exemplo aqui, ó. Abrindo aqui o contrato selecionado da Liga Mexicana, tá? Então temos vários jogadores aqui por 5 estrelas e por 4 estrelas. E tem um aqui por 3 estrelas também, tá bom? Então, se você tiver esses contratos selecionados disponíveis, você consegue contratar algum desses jogadores. Vocês podem ver aqui, ó. Tirei minha câmera pra vocês verem. Que eu não tenho contrato selecionado pra contratar nenhum desses jogadores, tá? Mas se eu começar a jogar nessa conta, eu vou começar a ganhar esses contratos pelo passe de partida, tá bom? Então aqui, ó. Temos de 5 estrelas, de 4 estrelas, 3 estrelas e 2 estrelas. Eu não tenho nenhum desses contratos, beleza? Então temos aqui contratos selecionados aqui da Liga Mexicana e da Liga Americana. Da J League, que também sempre tem. E de campanhas especiais, tá? Esse aqui que tá rolando agora é dos capitães. Novos capitães, tá? Então a gente pode ver aqui que tem vários jogadores interessantes pra vocês que estão começando aqui. Ou até pra quem já tá há algum tempo no jogo, né? Conseguir contratar esses jogadores todos dessa box. São de 5 estrelas, tá bom? Então nessa aba de jogadores especiais, tirando as caixas de contrato selecionado, todas as demais são com moedas, tá bom? Você pode adquirir jogadores usando moedas. Qual que é a forma de você adquirir moedas dentro do jogo? Ou você compra com dinheiro real, tá? Ou você compra com dinheiro real. Você faz login todo dia, você ganha uma quantidade mínima, mas você ganha algumas moedas. Compre os objetivos dentro do jogo, você também ganha moedas, tá? Jogue os eventos, jogue os eventos, tá? As partidas lá da aba eventos, que você também ganha moedas, tá? E compra o passe de partida na modalidade plus e premium, que você também ganha moedas, tá bom? Então essas são as formas de adquirir moedas dentro do jogo, tá? Ah, Luiz, eu não quero ganhar moedas, eu só quero contratar jogadores com as moedas que eu ganhei dentro do jogo. O que eu recomendo pra vocês, galera? Foquem em gastar suas moedas nessa box aqui, tá? Players of the Week, jogadores da semana. Por quê? Porque custa 100 moedas cada um e a chance de você tirar um jogador bom nessa box aqui, ó, é muito boa. Você vai gastar aqui 100 moedas e tem de 11 jogadores só 1 é 4 estrelas. Todos os demais são 5 estrelas, tá? Essa caixa, ela tem um limite, você só pode abrir ela 3 vezes. Então você só gasta aqui 300 moedas por semana pra abrir essa box, tá bom? Você pode abrir 1, 2 ou 3 vezes, você que escolhe. Você não precisa abrir 3 vezes, você não precisa ter 300 moedas. Se eu tiver 100 moedas. Se eu tivesse 100 moedas hoje, qual box que eu abriria um jogador aqui? Qual box que eu iria gastar essas 100 moedas? Com certeza seria na box de jogadores da semana, tá bom? Além disso, tem box temáticas de ligas aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, box da liga italiana, tá? Só que esses jogadores, ela tem uma pegadinha, tá? Esses jogadores, eles não vêm evoluídos. Enquanto a box de jogadores da semana vem evoluída. Os jogadores, você não precisa evoluir esses jogadores. Esses aqui você precisa evoluir pra eles pegarem um overall maior, tá bom? Você precisa treinar esses jogadores. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra treinar os jogadores, tá? Então tem box temáticas de ligas, ó. Tem a box também da liga turca. E tem a box dos jogadores lendários aqui, né? Dos jogadores lendários. Lendas do Japão, lendas das seleções e lendas da liga italiana, tá? E aqui é uma grande pegadinha, galera. Por quê? Porque você fala, nossa, eu vou querer contratar o Roberto Carlos aqui com 98 de overall. Tá bom. Só que você vai ter Roberto Carlos, Oliver Kahn e Nesta no meio de 150 jogadores. Então você vai ter que gastar aqui 15 mil moedas pra você zerar essa box. Pra você tirar todos os jogadores dessa box. Então pode ser que você gaste aqui mil moedas e você não tire ninguém, bom. Porque a maioria dos jogadores dessa box são 4 e 3 estrelas, tá? A grande maioria são jogadores de 3 estrelas. Então pode ser que você gaste mil moedas, duas mil moedas, três mil moedas e não tire ninguém, tá? Então eu recomendo, se você não tem um saldo bom de moedas, se você não tem intenção de zerar essas caixas gastando 15 mil moedas, recomendo que vocês fiquem longe delas, tá? E vocês gastem suas moedas em caixas que é mais provável que você tire um jogador bom, tá bom? Além disso, né, tem os jogadores que a gente ganha de presente. Por exemplo, a gente tem aqui essa Partner Clubs, tá? No início do iFootball 2024, todo mundo ganhou um jogador grátis dessa Partner Clubs. Inclusive eu vou abrir aqui pra ver qual jogador que eu vou tirar. Olha os jogadores que tem disponível nessa caixa aqui, tá? São esses jogadores, tá? E... Todas as caixas que tem esse presentinho embaixo, grátis, significa que você vai abrir essa caixa de forma gratuita. Mas, por exemplo, essa caixa aqui da Liga Italiana, quando eu abrir ela, eu vou abrir ela de forma gratuita uma vez, porque eu ganhei isso no bônus de login, um giro grátis. Depois dos próximos eu vou ter que gastar moeda pra abrir, beleza? Então vamos abrir essa aqui, só pra ver qual jogador eu vou ganhar. Vamos ver. Cinco estrelas. É o Musiala? Thomas Miller. Thomas Miller. Beleza. Ó, pode ver que ele tá ali no nível 1 de 26. Então ele tá com 82 de overall. Aí eu posso evoluir ele até o nível 26, como ele vai... Assim ele vai ficar com um overall muito maior, tá bom? Daqui a pouco eu ensino vocês como é que faz pra evoluir os jogadores. Além disso, aqui na loja você pode contratar jogadores por pontos e futebol. Tá? Como é que faz pra você ganhar pontos e futebol? Participando de campanhas especiais, às vezes tá rolando algum evento da Konami, eles fazem uma transmissão desse evento, e só de você entrar nesse evento pelo jogo, você já ganha uma quantidade de e-futebol points. Tá? Ou fazendo, ou subindo de divisão na liga e-futebol, ou às vezes também em campanhas especiais de login você também ganha pontos e-futebol. Eu não tenho aqui nenhum ponto e-futebol no meu, porque como eu disse, a conta virgem que eu comecei agora, né? Mas você pode ver aqui, ó, que temos aqui vários jogadores lendários que você pode adquirir aqui usando pontos e-futebol, tá bom? Então, pra quem tiver pontos e-futebol aí já consegue adquirir alguns jogadores lendários aí pra começar o time, beleza? E lembrando que pra você usar os pontos e-futebol, você tem que vincular a sua conta a uma Konami ID, uma Konami ID, tá bom? Você tem que ir lá no site do MyKonami, fazer o cadastro lá e depois vincular o seu cadastro dentro do jogo, perfeito? Agora eu tô aqui na aba Missões, galera. Vocês podem ver que eu tenho 11 missões concluídas aqui só de logar no jogo e abrir algumas boxes das gratuitas que eu recebi no primeiro login, tá bom? Então aqui, ó, Missões de Estreia. Vocês podem ver aqui que eu recebi aqui, ó, um bilhete de 4 estrelas garantido. Eu ganhei, eu ganhei, eu criei uma ID de usuário, então eu ganhei mais um bilhete de 4 estrelas garantido. Aqui, mais um. Aqui eu ganhei programas de treinamento, 30 programas de treinamento de mil. Perfeito. Aí eu tenho aqui outras abas aqui de outras missões que eu cumpri, ó. Aqui, ó, objetivos pra você concluir. Objetivos da carreira. Então eu ganhei aqui 5 mil GPs. Aqui eu ganhei mais 5 mil GPs, aqui eu ganhei mais 5 mil GPs, 5 mil GPs, 5 mil GPs, 5 mil GPs e 200 pontos efútil, tá? Clico aqui no triângulo. Recebo tudo, tá? Aí vocês podem ver aqui, ó, que no meu contrato eu tenho 6 notificações aqui no contrato. O que que eu ganhei? 6 bilhetes de jogador pra mim abrir, pra mim já ir reforçando o meu time, perfeito? E como você pode fazer pra ganhar aqui, né, prêmios na aba missões, manos? É cumprindo os objetivos, tá? Cumprindo os objetivos aqui. Por exemplo, tá rolando aqui o objetivo da startup, né? Que é o objetivo que termina daqui a 9 dias. Então olha só. Você fazendo gols aqui em eventos de turnê. Se você fizer 3 gols em eventos de turnê, você vai ganhar 20 mil GPs. Se você fizer 6, você ganha mais 20 mil GPs. Se você fizer 9, você ganha 10 programas de treinamento de 10 mil. Aliás, você ganha 1 programa de 10 mil. Aí 12 gols, 20 mil GPs. 15 gols, 20 mil GPs. 18 gols, você ganha mais 1 programa de 10 mil de treinamento. Tá bom? Se você fizer gols aqui em partidas de evento temático, mesma coisa, ó. Quanto mais gols você vai fazendo aqui nos eventos temáticos, mais premiações você vai ganhando. Gols na Liga e Fútbol, nas divisões, mesma coisa. Quanto mais gols você vai fazendo, mais premiação você vai ganhando. E os objetivos aqui, ó. Você ganha, se você cumprir 6 objetivos dessa lista, você ganha 50 moedas e Fútbol. Se você cumprir 12 objetivos dessa lista, você ganha aí programas de treino de habilidade. Beleza? Então, essa aba objetivos aqui, né? Além dos objetivos de carreira que são vitalícios, Quanto mais objetivos você vai cumprindo aqui, mais prêmios você vai ganhando, tá bom? Então, leiam quais são esses objetivos e tentem ir cumprindo o maior número de objetivos possíveis, tá bom? Além disso, tem as missões de estreia, né? Que são missões exclusivas para quem está começando o jogo agora, tá? Que cada missãozinha dessa você vai ganhando alguns prêmios, tá bom? A partir do momento que você terminou a missão de estreia 1, vai liberar a missão de estreia 2, tá bom? Com outros prêmios aqui. Eu não consigo acessar agora porque não está liberado ainda. E, além disso, tem o passe de partida, galera. Vamos explicar para vocês o que é o passe de partida. O passe de partida nada mais é que essa tela aqui que você vai ganhando prêmios conforme você vai jogando, tá? Então, tem o passe normal, tem o passe plus e tem o passe premium, tá bom? O normal, ele é gratuito. Então, só de você jogar, você vai ganhando. Então, se você jogar uma partida, você vai ganhar aqui um contrato selecionado de 3 estrelas. Duas partidas, aí você ganha 4 mil pontos de experiência. Jogou a terceira partida, ganha mais 4 mil. Jogou a quarta e isso é dinâmico. Jogou, ganhou. Jogou, ganhou. E o passe de partida normal, você vai ganhando prêmios aqui até a quinquagésima partida, tá bom? Então, se você fizer 50 partidas dentro de uma temporada, até o dia 4 de outubro, né? Ele começou no dia 3 do 9 e vai até o dia 4 de outubro. Você ganha aí esses 50 prêmios, tá bom? Aí tem o passe de partida plus. O passe de partida plus, ele custa... Ele custa... Opa, apertei o botão errado aqui, peraí. Volta, 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 volta. O passe de partida plus, ele custa 125 moedas, tá? Porque ele está na promoção, tá bom? Ele está na promoção pra quem tá começando, tá bom? Pra quem já joga, ele tá 250 moedas, tá? E o preço normal dele é 500 moedas, tá bom? Como é a primeira vez que eu tô comprando, ele custaria 125 moedas pra mim, tá? Se você já jogou o eFootball, se você já comprou um passe de partida antes, ele vai custar 250 moedas pra você. E nas próximas temporadas, ele vai passar a custar 500 moedas, tá bom? E o passe de partida premium é a mesma coisa. Ele tá custando 250 moedas, tá? Se eu já tivesse comprado algum passe de partida antes nessa conta, ele custaria 500 moedas, tá bom? E a partir da próxima temporada, ele passa a custar 1.000 moedas, tá bom? Então, ficou meio confuso, mas é isso. Beleza? Ele tem um valor aqui em moedas pra você gastar. Então, esses passes de partida, o Plus, você já ganha um som Realme, tá? Você já ganha o som. E as premiações, elas são melhores e elas vão até a partida de número 100, tá bom? Aqui você ganha moedas de volta, por exemplo. Enfim. Esse aqui vale a pena porque você recupera as moedas que você investiu, né? Esse aqui custa 125 moedas. E nesse passe aqui, ele tem mais do que isso de moedas como premium, né? Ó, 50, 100, 150, 200 moedas. Então, só aqui você já recuperou seu investimento aqui da 125, tá bom? Aqui no premium, mesma coisa. Você paga aqui 250 moedas pra adquirir o premium, tá? Só que você ganha aqui 50, 100, 200, 250, 300, 350 moedas. Então, você vai recuperar o seu investimento aí se é a primeira vez que você tá comprando passe de partida, tá bom? Se você já comprou um passe de partida antes, não vai tá nesse preço que tá aqui pra mim, tá bom? Vai tá 250 moedas o Plus e 500 moedas o Premium. E na próxima temporada vai aumentar, tá? 500 e 1000, beleza? Então, é só jogar. Quanto mais partidas você jogar, mais prêmios você vai ganhar. Aí fica a seu critério desbloquear o passe de partida Plus e o Premium. Por esse valor de moedas, eu acho que vale muito a pena, até se você for jogar mais, se você pretende fazer essas 100 partidas até o dia 4 de outubro, vale bastante a pena desbloquear sim, beleza? Galera, quem tá começando agora no eFootball é importantíssimo, é importantíssimo que joguem os eventos, tá bom? Por quê? Porque os eventos vão dar premiações fundamentais pra vocês começarem com seus times, pra você ganhar GP, pra você ganhar preparadores, pra vocês ganharem jogadores gratuitos, pra vocês ganharem moedas, pra vocês comprarem jogadores. Então, é muito importante que vocês joguem os eventos. Exemplo, pra quem tá começando agora, pra quem nunca jogou eFootball, tem a partida de estreia. A partida de estreia, você vai só jogar, você não precisa ganhar a partida. É só você jogar contra a máquina e você vai ganhar 100 moedas de graça. 100 moedas de graça, é só jogar. Então, aí com 100 moedas você já consegue ir lá na caixa de Players of the Week e contratar um jogador top pro seu time, tá bom? O evento starter, o evento starter aqui, além dele ser contra a máquina, você consegue colocar a inteligência artificial pra jogar por você, tá bom? Você consegue colocar, é só você clicar aqui no quadrado e você consegue aqui, ó, você vai controlar o seu time ou você vai pôr a máquina pra controlar o seu time. E você pode também definir o nível do seu adversário. Se você quer jogar no modo lenda, super astro, crack, profissional, normal, amador ou iniciante. Lembrando que quanto maior o nível, maior o número de pontos que você ganha por partida, tá bom? Então tem aqui, ó, informações do evento. Se você usar jogadores no seu elenco desses times que estão aqui listados, você vai ganhar mais pontos por vitória, tá bom? E aqui, ó, se você atingir 500 pontos você ganha 50 mil GPs. Se você ganhar mil pontos você já ganha um jogador gratuito, jogador do Partner Clubs, tá? Se você fizer 1.500 pontos, 50 mil GPs e assim por diante, ó, 3 mil pontos você ganha mais um jogador do Partner Clubs, tá? Então vale muito a pena vocês jogarem esses eventos agora no início, tá bom? Aqui, evento da Liga Italiana, você vai ganhar aqui preparadores de habilidade. Você também vai ganhar aqui GPs. Então pra quem tá começando é importantíssimo ter GP, tá bom? Leiam sempre os pré-requisitos aqui, tá? O que que tá acontecendo. Ah, se eu usar jogadores desses times aqui eu vou ganhar mais pontos. Então eu vou tentar buscar escalar jogadores desses times aqui pra mim ganhar mais pontos por vitória. Tá bom? Assim eu termino o evento mais rápido, beleza? Liga Turca, ganha treino de habilidade, ganha bilhete de jogador, ganha GP. Então pra você que tá começando é importantíssimo jogar esses eventos contra a máquina, tá bom? Ó, times nacionais. Mesma coisa, ó. Ganha contrato selecionado dos players of the week. Daquela box que eu falei pra vocês que é a melhor box pra se abrir quando você tem poucas moedas, tá? Então você ganha um jogador grátis daquela box lá se você fizer 3 mil pontos. Perfeito? E tem aqui também, ó, programas de treinamento que são importantíssimos, tá? Evento da Liga Turca aqui, valendo preparador de habilidade. E valendo moedas e futebol, olha aí. Mais uma forma de farmar moedas aqui, joga o evento da Liga Turca. E evento temático aqui contra jogadores, né? Não é contra máquinas, isso aqui é contra jogadores. Você ganha 50 moedas e futebol e você ganha programas de habilidade e mais dois programas de habilidade. Esses eventos aqui, online, esses aqui são online, não são contra máquina. E é interessante você jogar, porque se você não tem jogadores suficientes no meu time, exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês agora. Eu tô aqui no plano de jogo, o meu time é esse aqui. Tá, não tem. Meu time todo, eu vou errar os 58, 56, 57. Não tenho, não tenho elenco. Só que, agora no eFutebol 2024, esses eventos temáticos, esse evento exige que você tenha uma seleção completa, montada, tá? Então vamos supor que eu vou entrar aqui e eu vou jogar de Brasil. Vou jogar de Brasil. Vou jogar aqui. É online, tá bom? É online, perfeito? Esse evento é online. O jogo vai me emprestar um time todinho do Brasil. O jogo vai me emprestar um time todinho do Brasil pra eu jogar online. Tá? E os jogadores já upados aí no nível máximo. Tá bom? Então, esse evento é muito legal, tá? É uma novidade do eFutebol 2024, porque antes você era obrigado a cumprir todos os pré-requisitos pra jogar. E agora, se você não tiver todos os pré-requisitos, o jogo te empresta jogadores, né? Pra quem tá começando, isso aqui é maravilhoso, galera, tá? Pra quem não tem time montado e quer jogar os eventos online, tá? Você pode jogar os eventos online, porque a máquina vai te emprestar aqui os jogadores pra você cumprir os pré-requisitos. Pode ver aqui que eu tenho um elenco todinho de jogadores emprestados pra jogar esse evento, tá? E aí eu vou ganhar minhas moedas, vou ganhar meus preparadores aqui jogando o evento aqui contra outros usuários. Então, resumindo, pra quem tá começando agora, pra quem quer montar um time sem gastar dinheiro, é importantíssimo, fundamental, que vocês joguem as partidas dos eventos. Tanto os eventos contra a máquina, quanto os eventos contra outros usuários. Beleza? Bom, agora eu vou ensinar vocês como é que faz pra montar o time, tá bom? Vocês viram que eu já ganhei alguns jogadores, né? Eu já ganhei alguns jogadores, tanto como o primeiro login, tanto nos objetivos que já foram cumpridos, sem eu sequer jogar alguma partida ainda, né? O que eu vou fazer? Vou vir aqui no time. Primeiro, vou escolher uma formação, né? Então, vou aqui na tática. Vou alterar a formação. Vou jogar no 4-3-3, tá? Se você quiser mudar a posição dos jogadores no seu plano de jogo, você clica nele e arrasta. E aí você põe onde você quiser, por exemplo. Eu gosto de jogar com um centroavante, dois segundos atacantes, eu gosto de jogar com dois volantes. Eu gosto de jogar com dois volantes. E eu gosto de jogar com um meia atacante aqui, ó. Tá? Pra você mudar a posição, por exemplo, tô mudando esse aqui de meia de ligação pra meia atacante. Você vai no jogador, aperta o triângulo, e aí você aperta o triângulo pra alterar entre meia atacante e meia de ligação, tá? Ó, o centroavante pra alterar pra segunda atacante, ó. Vai apertando o triângulo que vai mudando, tá bom? E agora eu vou vir aqui no time e vou escolher automático, né? Por atributos. E olha aí, vocês podem ver que eu já tenho praticamente um time completo aqui, né? De jogadores, né? Que não são aqueles iniciais que vêm no jogo. Deixa eu ver se eu tenho algum na reserva aqui. Ó, eu tenho um ponto esquerdo aqui. Que talvez dê pra usar, eu já tenho um ponto direita aqui também. Né? É... Então pode ver que eu já tenho um time aqui sem ter jogado sequer uma partida, tá? Uma coisa fundamental que vocês precisam definir é o estilo de jogo do seu time. Tá bom? O estilo de jogo do seu time. Primeira coisa. Eu posso jogar na posse de bola, posso jogar no contra-ataque rápido, contra-ataque por fora e passe long, tá? É... O que eu indico pra quem tá começando, pra quem não tem muita familiaridade com a gameplay. Jogue no contra-ataque. Por quê? Toda tática, ela tem aqui movimento dos jogadores 1 quando estiver atacando. Movimento dos jogadores 2 quando estiver defendendo. Movimento dos jogadores 3 ao recuperar a bola. E movimento dos jogadores 4 ao perder a bola, tá? Então cada tática dessa é diferente. O contra-ataque, pra mim, é melhor por causa da posição defensiva, tá? Se você não tem muita familiaridade com a marcação do eFootball, eu recomendo que você jogue nessa tática. Por quê? Os jogadores formam uma linha defensiva recuada perto do gol e defendem a partir dela. Se você jogar no contra-ataque rápido, os jogadores vão marcar lá em cima. A linha de defensiva vai ficar muito alta. E aí, provavelmente, você vai tomar muito contra-ataque, muito triângulo, muita bola em profundidade nas costas dos seus defensores, tá? E não vai ser legal. Então, eu recomendo que vocês joguem no contra-ataque, tá bom? Segunda coisa mais importante após você definir o seu estilo de jogo. É você comprar um técnico, tá? Vocês podem ver que o técnico que tá aqui... Esse dummy é a graneiro, que é o técnico que vem no jogo, tá? E vocês podem ver aqui do lado... Vocês podem ver aqui nele... Que ele tem uma proficiência no estilo de jogo, em todos os estilos de jogo, de apenas 50. Isso é muito baixo, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vou jogar no contra-ataque? Então, eu vou lá na aba técnico e vou procurar um técnico que jogue no contra-ataque, tá? Então, você vai vir aqui em contrato, você vai vir aqui em técnico E você vai procurar, você vai filtrar um técnico que... Você vai ordenar ele aqui, ó, contra-ataque. Quais são os melhores técnicos pra treinar o contra-ataque? Ó, o primeiro aqui é o Cristóvão Boena, mas ele custa 320 mil GPs, não dá pra eu comprar. José Mourinho, 170 mil GPs, não dá pra eu contratar. Se Roger, 64 mil GPs, não dá. Tá? The Champs, 59 mil, não dá. Não dá. Vou procurar um aqui por 40 mil GPs que eu consiga contratar. Ó, esse aqui, ele tem 75 de contra-ataque, tá? Não é o ideal, tá? Não é o ideal. O que eu indico pra vocês. Vai jogar no contra-ataque? Contrato o Cristóvão Boena que é o melhor, porque ele joga 85 no contra-ataque. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a diferença disso, tá? Mas como eu não tenho GPs suficientes, eu só quero demonstrar aqui pra vocês no vídeo. Eu vou comprar esse aqui de 38 mil. É, vou comprar esse aqui de 38 mil, tá? Vou comprar esse aqui de 38 mil, beleza? Além dele ter 75 no contra-ataque, os jogadores meio-campistas vão ganhar 300% a mais de pontos de experiência durante uma partida, tá? Então os jogadores seus de meio-campo vão ganhar 300 pontos de experiência a mais se você usar esse técnico, tá bom? Então eu vou contratar aqui, perfeito, por 38 mil GPs. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz pra alterar o técnico, tá? Lembrando, estou jogando no contra-ataque, comprei um técnico de contra-ataque. Vocês estão vendo aqui o overall dos meus jogadores? Olhem o overall dos jogadores e olhem a força coletiva do meu time com esse técnico que eu estou usando aqui, que é o técnico que veio no jogo, tá? Agora eu vou alterar o técnico, vou alterar aqui pro técnico que eu comprei, que é um técnico que joga no contra-ataque, perfeito? Cliquei aqui, podem ver que o nível do overall dos meus jogadores subiu bastante e a força coletiva do meu time subiu também muito. Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, o que eu quero ensinar pra vocês? É fundamental que vocês usem um técnico no time de vocês que tenha a proficiência no estilo de jogo que você vai jogar. Então, se você vai jogar no contra-ataque, compre um técnico para contra-ataque. Vou jogar no contra-ataque rápido? Contra um técnico para contra-ataque rápido. Vai lá no técnico, lá na aba técnicos e filtre, né? E ordene os técnicos por ordem de afinidade pra cada estilo de jogo, tá bom? Eu comprei esse aqui. Se eu tivesse comprado o Cristobal Buena, a força coletiva do meu time e o overall dos meus jogadores teria aumentado ainda mais. Teria aumentado ainda mais porque seria um técnico que ao invés de ter 75 de contra-ataque, ele teria 85. E isso faria que o meu time melhorasse ainda mais, tá bom? Então, dica básica pra montar time é isso, tá? Monte o seu time, monte a formação, defina seu estilo de jogo e compre um técnico, tá? Antes de fazer qualquer coisa, compre um técnico que se adeque ao estilo de jogo que você quer jogar, tá bom? Agora que você já definiu o seu time que você vai jogar, vai começar o jogo, agora você pode evoluir os seus jogadores, tá? Isso é algo também muito importante, tá bom? Todos os jogadores que você contratar, exceto jogadores Players of the Week, ou seja, os jogadores da semana, E Players of the Month, os jogadores do mês, tá? Que vem em boxes específicas, que são os jogadores em evidência, jogadores do estilo em evidência, eles não podem ser evoluídos. Todos os demais podem ser evoluídos, tá bom? Então, aqui do meu time, todos esses jogadores podem ser evoluídos. Se eu tivesse contratado algum jogador daquela box dos jogadores da semana, aí eu não conseguiria evoluir ele. Então, como você faz pra evoluir um jogador? Vocês estão vendo aqui que o meu mestre, ele tá com o overall 87, correto? Eu vou vir aqui, vou apertar o triângulo, detalhes do jogador, vou vir aqui em opções do jogador, vou apertar o quadrado, treino de nível, tá? E aí eu tenho que ter esses itens de treinamento, tá? Eu tenho que ter esses itens de treinamento do jogador, tá? Então, o mestre, ele tá no nível 1 e ele pode chegar até o nível 20. Então, eu vou colocar aqui vários treinadores aqui nele. Eu não tenho o suficiente, eu acho que ele, pra upar ele até o nível 20, será que eu tenho? Eu tenho, beleza. Então, daí eu vou clicar no triângulo e vou realizar o treino, beleza. O Messi subiu até o nível 20, tá? Agora ele tem 38 pontos de progresso, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em opções de jogador, de novo, e vou vir aqui em progresso de jogador, tá? Progresso de jogador. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir esses pontos automaticamente, tá? E aí, o sistema vai distribuir esses pontos. Ou eu posso... Ou eu posso, eu mesmo, ir colocando. Ah, eu quero que ele tenha uma boa finalização, então eu vou colocar bastante ponto aqui na finalização. Eu quero que ele chute 90, aí eu quero que ele passe também 90, aí eu quero que ele drible também 90. E aí eu vou pegando esses 38 pontos de progresso e vou distribuindo, e vou distribuindo aqui no meu time. Ah, eu quero que ele tenha velocidade, então eu vou colocar aqui 70 de velocidade e acabou. Acabou meus 38 pontos. Ele foi pro overall 94, tá? Agora, se eu distribuir automaticamente aqui, o sistema, ele distribui de uma forma que o overall dele fique o maior possível, tá? Então você tem essas duas opções. Ou você distribui da forma que você quiser, e você vai colocando as habilidades dele conforme você acha necessário. Ou você pode deixar que o próprio sistema faça isso, tá bom? E aí você vem aqui, aperta o triângulo, os pontos. E aí você vai ver que o seu jogador já evoluiu para 96, aqui o meu Leonel Messi, tá? Aí o que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui nele e posso usar um treino de habilidade, tá? Só que eu não tenho nenhum treino de habilidade aqui disponível para mostrar para vocês, tá bom? E eu também posso usar um jogador para treinar o outro, tá? Esse recurso se chama Doutrinar Sabedoria, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, nesse vídeo, porque é um assunto complexo e longo. Mas tem dois vídeos no canal onde eu ensino como é que você treina habilidade da forma correta e onde você treina a sabedoria da forma correta, tá bom? E aí vocês podem assistir esses vídeos, eu vou deixar no card e no final do vídeo e no link na descrição, tá bom? Então vocês vão lá e aprendem como faz para treinar habilidades e como faz para doutrinar sabedoria. O treino de habilidades basicamente é o seguinte, tá vendo aqui a habilidade do jogador? Ele tem toque duplo, efeito de longe, controle de cavadinha, folha seca, precisão de distância, etc, 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 tá? E você pode adicionar até 5 habilidades adicionais nesse jogador, tá? 5 habilidades adicionais pelo treino de habilidade, tá bom? Só que tem uma forma correta de fazer isso para você não desperdiçar os treinos, porque se você abre o item de treino de habilidade e vem, por exemplo, um toque duplo que ele já tem, você perde esse treino, tá? Então tem uma forma correta de fazer isso que eu ensino em outro vídeo, tá bom? Então assistam esse vídeo lá para vocês aprenderem mais sobre como faz para adicionar novas habilidades ao jogador e também para usar jogadores como treinador, para treinar um jogador usando outro jogador como treino, tá bom? Beleza? Então, a avaliação, o treinamento do jogador é basicamente isso, beleza? Outra coisa importante para vocês avaliarem antes de colocar o jogador em campo, vocês apertam o quadrado e veem a avaliação desse jogador nessa semana, tá? Toda semana, toda quinta-feira muda a avaliação do jogador com base no desempenho dele na semana anterior. Vocês podem ver que o meu time aqui, ele tem um jogador que está avaliando a avaliação D. Se o jogador tiver com a avaliação D e E, evitem colocar porque ele vai vir com a seta para baixo na maioria dos jogos. Então é preferível você tirar ele e colocar um outro jogador no lugar, tá? Vou colocar aqui o dia B, que está a avaliação C, tá bom? Jogadores com a avaliação A e B vão vir sempre com a seta boa, então sempre priorizem em colocar jogadores com a avaliação A ou B. Se não tiver A ou B suficiente, coloquem jogadores C. D e E só em último caso, tá bom? D e E só em último caso, evitem colocar porque eles vão vir mal avaliados e o desempenho deles na partida não vai ser tão bom, beleza? Então jogadores A e B sempre bem avaliados, C, aleatório, mas na maioria das vezes vem bem avaliado também. E jogadores com a avaliação D e E geralmente vem mal avaliados durante a partida, então prefira não usá-los. Tá bom? Tá bom? Então quanto à montagem de times eu acho que é isso, tá bom? Defina o técnico, define o estilo de jogo, evolução os jogadores, né? E usem jogadores bem avaliados pra você ter mais chance de ganhar suas partidas, tá bom? Bom galera, então esse foi o nosso guia do eFootball 2024 aí, mais voltado pra galera que tá começando agora no jogo. Eu sei que tem alguns temas aí que até a galera que já joga há algum tempo, às vezes tem algumas dúvidas, algumas dificuldades, então eu espero ter sanado essas dúvidas, tá bom? Se faltou eu cobrir algum tema, algum assunto sobre o jogo, desses assuntos mais básicos, né? Desses assuntos mais iniciais do jogo aqui, pra vocês entenderem como é que funciona, por favor deixem aí nos comentários que se tiver algum comentário com uma grande incidência aí de... Algum assunto com uma grande incidência de comentários, eu com certeza farei um novo tutorial aqui e trarei pra vocês, tá bom? Não se esqueçam, não saia desse vídeo sem deixar o like, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal se você for novo aqui. Me sigam nas redes sociais que estão aí embaixo, e é isso por hoje galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora, ficou um vídeo bem longo aí, peço até desculpas, mas tinha muito assunto pra ser tratado, eu tentei ser o mais breve possível. Valeu família, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, tchau.